Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver os prezépeus! E olha aqui os prezépeus! Vem, vamos lá, vamos conhecer! Primeiro vamos conhecer aqui! Olha! Olha aqui dentro! E aqui o cara que... O cara tinha que ficar com sapatos! Tinha que ficar! Olha! Tudo material reciclado! Olha! Tronco! Que bichito! Uma ovelha! Olha mamãe! Tem uma ovelhinha aqui! Que bonita essa né? Hummm! Olha! E essa aqui! Olha! Olha! Olha mamãe! Essa outra ovelha aqui! A ovelha de que? Essa daí é da queijos! Descuma de piscina! É! E macarrão! Isso é o que? Isso é o que? Isso é o pipão mesmo! Pai! Vem comigo! Nós achamos juntos! Ah! É o pipão! Pipão! Pipão que bicho é? Pipão que bicho é? Pipão que bicho é? Pai! É o pão da piscina! É o pão da piscina! Quem é isso aí Lucas? E esse daí é quem? A vaca E esse daqui é quem? Isso É o menino Jesus E isso daqui é uma ovelha Mas aqui tem muitos rios Papai, aqui tem muitos rios Ah, os três reis magos Mamãe, aqui É aqui o trajeto ao gigante Às vezes Maria e São José Vamos deixar aqui para visitar Às vezes Maria e São José Olha Olha o Camilo Muito bonitinho Ah, que bonitinho Mas ele não é de verdade É de verdade Olha aqui As coxas Olha o Camilo ali Olha o Camilo ali Camilo de praxe Olha aí Isso não vale Vale, essa é claro Tem que parar no lixo As pessoas fazem uma obra de arte Mas fizeram desenhos Então Então Ali Vamos ver tudo Olha o Camilo Tem que parar no lixo Tio Tem que parar no lixo Tem que parar no lixo E papai Tem que parar no lixo Carperilhos 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 Amém. 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 Amém.